Música Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Recentemente eu tive algumas experiências de contatos com ambientes diferentes No dia 29 de maio eu viajei para Roma onde deveria participar da comemoração dos 50 anos da renovação carismática católica Vários encontros é claro, a graça dos encontros com o Papa Francisco mais uma vez tive a possibilidade de estar com ele em vários momentos e depois aquela multidão de gente de todos os ambientes do mundo inteiro havia pessoas dos cinco continentes então era possível ver naqueles dias a cidade de Roma que concentra toda a cristandade e as pessoas que acorrem ali em peregrinação em Romaria a voz autorizada do Papa que é pastor universal e ele se dirige a todos de uma maneira muito simples e igualmente muito profunda então eu vi esse conjunto da igreja saindo de Roma eu fui a África a costa do Marfim onde fiz ordenação de diáconos dois diáconos novos da comunidade obra de Maria seminaristas que fazem a sua teologia a sua preparação aqui em nossa arquidiocese estão ligados a esta arquidiocese no seu ministério eu fui a arquidiocese de Ganhoá no interior da costa do Marfim ali cheguei a Abidijã que é a capital visitei Yakusobo que é uma segunda capital onde conheci uma belíssima basílica de Nossa Senhora Rainha da Paz e depois fui a Ganhoá onde passei um final de semana para fazer esta ordenação além dos dois diáconos nossos que eu ordenei mas são africanos mas são ligados a arquidiocese ordenei mais um diácono da própria arquidiocese a pedido do bispo de lá fiz uma viagem de 300 quilômetros entre Abidijã e Ganhoá e aí eu pude ver expressões culturais próprias daquela região da África tipo de organização social relacionamento entre as pessoas por exemplo quando você chega numa casa convidado para uma refeição faz parte do cerimonial deles que as pessoas que estão como comensais digam um pouco da sua história a que vieram e é importante que isso aqui significa tanto para o africano o valor da família depois se posso dizer algo da participação na liturgia um canto muito vivo muito alegre muito alto muito forte nas missas que celebrei ali naqueles dias na costa do Marfim fiz uma ordenação e no dia da Santíssima Trindade e ali uma participação muito viva muito bonita um povo que aplaude um povo que dança é uma coisa magnífica eu conheci um outro ambiente cultural na volta por questões dos voos eu passei um dia na França em Paris e visitei a Capela da Medalha Milagrosa que celebra a experiência de Santa Catarina Maria Labouret com Nossa Senhora das Graças Brasil Itália Costa do Marfim França ambientes totalmente diferentes em todos esses lugares eu encontrei pessoas piedosas em todos esses lugares encontrei o cristianismo vivo por que lhes conto isso que trago agora por causa da palavra da Evangelha anunciante no seu número 20 que é ponto de reflexão para nós hoje importa evangelizar não de maneira decorativa como que aplicando um verniz superficial mas de maneira vital em profundidade e isto até as suas raízes a civilização e as culturas do homem no sentido pleno e amplo a partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus o evangelho é para todas as culturas continua o Beato Paulo VI o evangelho e consequentemente a evangelização não se identificam por certo com a cultura e são independentes em relação a todas as culturas no entanto prestemos atenção nessa palavra o reino que o evangelho anuncia é vivido por homens e mulheres profundamente ligados a uma determinada cultura e a edificação do reino de Deus não pode deixar de ser vice de elementos da civilização e das culturas humanas o evangelho e a evangelização são independentes em relação às culturas não são incompatíveis com elas mas susceptíveis de impregná-las a todas sem se escravizar a nenhuma delas a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo serve para todas as idades para todos os ambientes para todas as culturas todas as línguas todos os povos o evangelho não diminui mas ele facilita aumenta possibilita que cada ambiente chegue ao seu ponto mais alto de realização e de felicidade eu conversei com pessoas de ambientes diferentes usando línguas diversas tive a possibilidade de conhecer o modo como essas pessoas vivem estava num país com uma quantidade muito grande de muçulmanos como é a costa do Marfim e no entanto este contato foi positivo com tantas pessoas nos acompanhava durante aqueles dias quatro dias que estive ali um veículo um automóvel colocado à disposição pelo bispo de uma das dioceses perto de Abidjan e o motorista era muçulmano e era impressionante a delicadeza deste senhor quando eu chegava para celebrar a missa ele ia pegar as minhas coisas sabia arrumar os paramentos para a missa e eu pensei é uma pessoa de uma outra religião no entanto é possível que o evangelho vá entrando em todos estes ambientes observa o Papa Paulo VI a ruptura entre o evangelho e a cultura é sem dúvida o drama de nossa época como foi em outras épocas assim importa fazer todos os esforços no sentido de uma generosa evangelização da cultura ou mais exatamente das culturas essas devem ser regeneradas mediante o impacto da boa nova de Jesus Cristo mas tal encontro não virá a acontecer se a boa nova não for proclamada todos os ambientes pensemos na nossa Amazônia nós temos ambientes urbanos temos ambientes rurais ambientes indígenas temos desafios sociais da mais variada qualidade no entanto a todos deve chegar a boa nova do evangelho e o evangelho edifica a cultura urbana a cultura rural a cultura da floresta o indígena o viajante sei lá o evangelho entra em todos os ambientes mas não podemos separar o anúncio da boa nova a vivência do evangelho do ambiente cultural nós precisamos encontrar as formas a fim de que tudo seja impregnado com a força do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo este é um dos grandes desafios do nosso tempo e com o tema da evangelização é um desafio que a nossa igreja de Belém está buscando enfrentar neste ano da nossa assembleia de Ossesana de Pastoral cujo tema será exatamente a evangelização permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós temos recebido várias perguntas de pessoas da nossa arquidiocese e também das dioceses do interior do Pará e do Amapá a respeito da ordenação e início do serviço em nossa arquidiocese do novo bispo auxiliar eu quero antecipar dizendo a várias pessoas que tem telefonado para a cúria inclusive querendo já marcar compromissos para o novo bispo não é possível fazer isso e ele sabe disso e pediu que eu comunicasse todos os compromissos só serão assumidos a partir do momento em que ele sendo ordenado nós acertaremos entre Dom Irineu ele e eu toda a divisão de trabalhos as responsabilidades que deveremos continuamente assumir em benefício da nossa arquidiocese portanto peço as pessoas que tenham essa delicadeza de não insistir para marcar compromissos antes dele chegar e conhecer o nosso ambiente e começar a trabalhar conosco como acontece a nomeação de um bispo a pessoa que é escolhida é consultada pela Santa Sé através da anunciatura apostólica temos um bispo que é o anúncio apostólico que representa o Papa em nosso país a ele cabe essa tarefa de consultar aquela pessoa que foi escolhida para a função episcopal então certamente o padre Antônio Assis Ribeiro agora chamado de Mons. Antônio Assis Ribeiro foi consultado pela anunciatura apostólica logo que consultado ele deu a sua resposta primeira resposta pessoal ou por telefone o caso dele foi por telefone porque ele se encontrava no Equador participando de um curso da sua congregação salesiana ele deu a resposta me disse que o fez com muita confiança na graça de Deus malgrado todos os limites humanos que possam existir quando ele deu a sua resposta foi marcada a data do dia 28 de junho para a publicação da notícia assim que ele deu a resposta a anunciatura apostólica me comunicou porque eu que tinha feito o pedido de um novo bispo auxiliar comunicou a aceitação porque eu já sabia que essa pessoa estava sendo consultada porque eu dei o assentimento prévio ao nome daquele que era escolhido e assim eu pude entrar em contato com ele começamos a conversar e aí através do telefone ou de e-mail etc nós temos um contato já contínuo e ele vai chegar aqui a Belém por volta do dia 18 ou 19 de agosto será recebido também com toda a dignidade pela nossa arquidiocese depois disso a norma da igreja diz que aquele que foi escolhido para bispo deve se preparar para a sua ordenação a proposta da data de 2 de setembro partiu de mim porque na semana anterior terminando no dia primeiro de setembro nós temos a assembleia dos bispos do regional norte 2 para iamapá então todos os bispos estarão em Belém pensamos então conversando com o senhor Antônio de fazer a ordenação no dia 2 porque estando aqui os bispos fica mais fácil para eles participarem da ordenação a escolha do local para ordenação havia duas possibilidades ou fazê-la aqui em Belém ou fazer no interior na região onde a sua família mora ele foi ordenado sacerdote em Orem onde vive a sua família ele é natural de capitão poço perto de Orem mas todo seu relacionamento e também onde foi ordenado padre foi Orem e aí ele fez a escolha de ser lá ordenado bispo dia 2 de setembro às 10 horas da manhã em Orem o local o padre e a comissão organizadora na cidade estão definindo mas é na cidade de Orem então não é difícil chegando a cidade de Orem localizar onde será a ordenação se é na igreja se é na praça se é no ginásio de esportes eu não sei como estão organizando as coisas portanto vai ser em Orem no dia 2 de setembro às 9 horas da manhã uma ordenação tem pelo menos três bispos aquele que é o sagrante principal que serei eu como assim bispo de Belém depois ele escolheu o bispo do local que é Dom Jesus Maria Cisaurre que é o bispo de Bragança e escolheu Dom Flávio Giovenale bispo de Santarém que foi seu professor e é salesiano como o padre Antônio portanto esses três são os sagrantes principais não pode haver a ordenação de um bispo sem pelo menos três bispos presentes e depois é claro todos os outros bispos que estiverem presentes são ordenantes nessa sagração episcopal e é claro a cidade de Orem vai fazer todas as suas manifestações a esta pessoa tão querida e que tem tantos laços com aquela região assim como Capitão Poço então todos os amigos parentes conhecidos do novo bispo no dia nove de setembro às nove horas da manhã teremos uma concelebração na Catedral de Belém com todo o clero presente e com o povo de Deus para naquela ocasião o novo bispo venha a ser apresentado a toda a Arquidiocese de Belém e aí ele continua com o seu trabalho logo em seguida já estaremos muito próximos do sírio ele deve ir a data eu não sei ainda mas deve ir para um encontro que o Papa faz com os bispos novos todos os anos mas isso ainda está dependendo da convocação e das notícias vindas da Santa Sé portanto este é o programa da ordenação e da chegada do novo bispo do Antônio Assis assim que ele será chamado do Antônio Assis ele será chamado desta forma como o novo bispo auxiliar de Belém e nós queremos é claro acolhê-lo com muita disposição retomo uma pergunta que me fizeram há pouco tempo o que faz um bispo auxiliar todo bispo é bispo sucessor dos apóstolos seja ele titular de uma arquidiocese como é o meu caso seja auxiliar como Dom Irineu e Dom Antônio Assis são bispos que exercem todas as funções próprias do episcopado o bispo faz as visitas pastorais o bispo assume a coordenação de atividades na pastoral da diocese o bispo faz as crismas o bispo preside ordenações ou uma série de outras coisas que cabem ao bispo sempre o bispo auxiliar faz tudo isso em comunhão com aquele que é o bispo do local então ele é auxiliar da arquidiocese de Belém e portanto auxiliar do arcibispo de Belém no desempenho de suas funções é assim que o bispo auxiliar entra para fazer todas as suas atividades dentro de uma igreja particular dentro de uma diocese ou no nosso caso arquidiocese o que fazer em relação ao novo bispo eu recomendo a todos todo o povo de Deus ao nosso presbitério aos nossos diáconos vida religiosa pessoas consagradas recomendo a todos muita oração na intenção daquele que será o novo bispo auxiliar de Belém em todas as manifestações que ele fez chegar a nós mostrou uma boa disposição impressionante também todo todo o currículo um vitae dele a folha de serviços prestados à igreja é de altíssimo significado nós queremos então preparar a sua chegada com a nossa oração preparar a sua chegada com o nosso apoio com o nosso carinho com o nosso respeito é claro faz muito bem para todos nós sabendo que é uma pessoa do Pará portanto nascido na nossa região que é nomeado bispo vamos dizer assim um santo orgulho que temos o gosto por ter uma pessoa que nasceu na nossa região e que vai prestar o seu serviço como bispo nessa nossa região aqui como bispo auxiliar de Belém apoio oração amizade carinho a fim de que ele se prepare bem seja acolhido entre nós para exercer a sua missão abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém